Aonde se estabelece a que nos alicerce do tempo de Deus, na sua casa, amém, achamos aí Ele diz assim, e no segundo ano, no segundo ano, nós estamos aqui no primeiro ano, aqui diz que foi no segundo ano, então o senhor está adiantado No segundo ano da sua vida, a casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram no papel o filho de Saal, Tiel, e Jesuá, filho de Josanac E os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém E constituíram o levitas da idade de vinte anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor Então se levantou Josuá, seus filhos e seus irmãos, Catimiel, e seus filhos, os filhos de Judá, como um homem só Para viviarem os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Enadás, seus filhos e seus irmãos, os levitas Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor Então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados, e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf Consaltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel E cantaram-se a revés, louvando e se levando ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel E todo o povo jubilou com um grande estúpido, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor Porém, muitos sacerdotes e evitam-se os chefes dos pais, já velhos que viram a primeira casa Sobre seus fundamentos, vendo pelante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes Mas muitos levantaram as vozes com júbido e com alegria De maneira que não disseriam ao povo as vozes de alegria, mas vozes do choro do povo Porque o povo jubilava com tão grande júbido, que as vozes se ouviam de muito longe Você pode dizer amém? Amém! Tome seu lugar! Glória a Deus! E eu quero ler contigo, bem sentado, não pode estar sentado, isso aí, capítulo 4, minhas ruas E aí eu quero essa mensagem deixar aqui no coração dos irmãos, no coração do pastor José Dos irmãos que aqui estão, para que possam estar firmando essa palavra, essa palavra que eu deixo para vocês aqui nessa noite E em primeiras plantas do pastor, eu encontro aqui, versículo 9 e em diante, em 10 Eu encontro aqui a oração dos Javes Eu quero transformar essa palavra aqui nas nossas palavras E deixar a bênção para vocês aqui, em nome de Jesus Diz assim E foi Javes mais ilúgico do que seus irmãos E sua mãe se apontou o seu nome de Javes, dizendo o quanto do amor de Deus E porque Javes se apontou o Deus e a ela, dizendo Se me abençoarás muitíssimo Se me abençoarás muitíssimo E meus dedos amplificares Ou aumentares Ou ampliares E a tua mão for comigo E fizeram que o mal não seja afligido ou aflito E Deus lhe concedeu Porque ele tinha a pedido Glória a Deus Glória a Deus Javes Quem tem pedido alguma coisa, Senhor? As suas orações Quem tem pedido, Senhor? Quem tem pedido? Alguma pedido? A ter certeza de que todos nós não conseguimos passar um dia Sem não fazer um pedido ao Senhor É impossível você passar um dia Quero pensar para você, Senhor Abençoa a sua vida Senhor, obrigado por esse dia Senhor, me leve em paz Algum pedido você faz Por mais simples que possa ser Por mais diário, cotidiano, ou costumeiro que você faça Você sempre faz o melhor Mas tem um momento da sua vida que você faz É um pedido com mais Vemência Com mais estado Com mais carência Quando a tempestade vem Ou a adversidade vem Com certeza Aí você tem a tratar com Deus Com um pedido mais sério E foi isso aqui que Javes fez Exatamente isso Javes compreendeu o sucesso É isso que nós temos que ter Isso que nós temos que ter Isso que nós temos que ter E não achar de um sucesso A grandeza Tudo aquilo que Deus faz Vem do nosso trabalho Vem do nosso esforço Jamais Não podemos achar de isso Já sabia disso E não o homem Jamais A gente tem apenas o mesmo Na mão de Deus Nada mais do que isso E que não importa também O seu nome A sua fama A sua família A sua riqueza Jamais sabia disso De onde você é Onde você mora E nem quem diz Essa respeito Jamais tinha essa Mãe de santo Embora Jamais Foi nascido E aí você vê Que a sua mãe Deu a luz com o dois E os filhos Colocaram-se o nome Exatamente Determinando aqui O que ele seria Então se os pais Achassem o filho Não seria nesse sentido O nome seria O nome que acompanhasse O seu sucesso A sua vida E Jamais Entretou esse nome Mas Jamais Não se importou Por isso Jamais Embora família Os pais Não acreditassem Colocassem O seu nome Porque ele foi Dado aos contores A mãe Não tinha ele Não recebeu Com felicidade Não recebeu Com alegria Achava que Jamais Não seria sucesso Mas ele Acreditou em Deus E fez a oração A Deus E Deus então Estabeleceu O que diz aqui Deus lhe concedeu O que ele tinha Acreditou Glória a Deus Glória a Deus Deus nos agradece A nossa vida A gente não pode Pastor José Estar Impressionado Com a circunstância A circunstância Não determina Aquilo que vai ser Eu não posso Chegar aqui hoje Voltar ao rio Impressionado Viu morindo Com a circunstância Ah Pastor José Me trouxe No rio Vai morar Na igreja Com oito pessoas Lá comigo E eu não posso Ter compreensão De que a circunstância Não determina O futuro Da igreja Nosso Senhor Sobre o Pai Na fé Abra lá Deus diz Abraão O Senhor Diz para ele Abraão Sai da tua terra Vou para a tela Para Da casa do Pai E vai para a terra A gente mostrarei De ti farei Uma grande nação E te abençoarei E em ti serão Benditos Em dança do nome Serão abenço E abençoarei Se te abençoarei E em ti Serão bendita Todas as famílias Na terra O Senhor Estava Me abençoando E abençoando A igreja Em Abraão Nosso Pai da terra Glória a Deus Que Deus cumpriu Isso com Abraão Embora Deus Na sua trajetória Abraão foi provado Abraão teve As suas dificuldades Não quer dizer Que eu não vá ser provado Com aquelas dificuldades Mas a bênção Do Senhor Estava garantida Para as coisas Está Está Qual a condição Obediência Ao Senhor Nosso Deus Fidelidade Ao Senhor Nosso Deus E a bênção Ela vai te alcançar E você Vai cantar Sem o livro Na vitória E deixa eu dizer uma coisa Não cante Na vitória Lá do outro lado Não Espere o mar Vermelho Se abrir Não Pode começar a cantar Hoje Já do lado de cá Antes do mar Se abrir Você com certeza Que Deus vai te alcançar Na vitória Comece a cantar Hoje Cante hoje Marque hoje Porque com certeza Ele vai te colocar Do outro lado Para cantar O inimigo lá do outro Aleluia Deus leva Com certeza Então não fique A princípio Comece a cantar Comece a ficar Na certeza De que o mar Vai se abrir E você vai passar Em terra seca Cantando o hino Da vitória O Senhor Nosso Deus Os tem multiplicado E esse já hoje Suas multidão Como as estrelas Do céu Glória a Deus Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você consegue colocar Fé nisso aí Nessa palavra? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então Depois Ele disse Que abençoar Que ele Descumpriu Essa promessa Abençoando Tanto a Manu Como aos seus descendentes Não é? E tudo aquilo Que ele colocava a mão Se não me ia abençoando É isso Que Davos pediu O Senhor Se via mensuais E meus termos Ou seja Tudo aquilo que for meu O meu ministério Minha vida Minha empresa Minha família Ampliares Aumentares E a tua mão For comigo Glória a Deus Eu tinha a compreensão Eu tinha a certeza De que nós Eu, o José Bom, o Bilbo A igreja do Senhor Aqui em Comunçantil Para ter certeza De que o Senhor Está conosco O Deus Agora é o nosso Deus E Ele Se Ele está conosco Nós estamos Com a maioria E a vitória Nossa Com certeza É isso O Senhor O Senhor Todos nós também O Senhor Faz confiança Perfeita Em Deus Nós temos que ter Essa confiança Confiar No mercenário Confiar No momento Mas Eu tenho certeza De que Deus Fará uma coisa Noga E desde o cara E nós teremos que em breve As boas notícias Daquilo que você está se preocupando Na fé de vocês, no trabalho de vocês Deus vai com a boa mão Estar garantindo o crescimento Porque essa obra não é nossa Essa obra é dele E se é dele, é ele que vai fazer Deus abençoe vocês Deus abençoe a igreja de trá Deus abençoe a igreja de comunidade Deus abençoe a nossa igreja Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor Jesus Para fazer isso Glória a Deus